Vai, vamo ficar vio, vamo ficar vio, vamo ficar vio, vamo ver quantos caputinhos a gente consegue botar Tá Meu Deus, o caputinho morra Não, não vou, não vou usar, não vou usar Eu passei Não vou usar Eu não devia ter usado Eu não devia ter usado Eu não devia ter usado Ai, 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 ai Não Aqui vai cair Opa Eu tava correndo velho Eu tava correndo Meu Deus Calma ai, calma ai, calma ai Não, ai ai, pariu Mano, tem que deixar só a 12 na moral Tem que deixar só a 12 É Eu ladei o caputinho Não, 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 eu to preso Eu to preso Eu to no fogo cruzado Eu to no fogo cruzado Não, não, não Vox, meu herói Vox, meu herói Caraca Eu to abaixadinho To abaixadinho Eu aceito o jogo sem querer Alguém tá na carreira Alguém tá na carreira Ai, eu não sei Que isso Que isso Que isso Pera aí, pera aí Que mapa vocês tão, cara? A gente tá no mapa agora Tem um ventilador no meio Vamos ficar aqui, ó Vira, caputinho Vira, caputinho Tô colhendo Não, não Não, não Não, não Não, não Tu me empolgou Tu me empolgou Como isso? Não 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 Vai, vai, vai Vai, vai Tô tentando Tô tentando Vai Não, não, não Se esconde Desconde Opa Tudo bom? Só tem arma pra ele, olha É que eu tô É tanto de arma que o cara tem, velho Para, eu tô de boa Para Me salva, bichinho Ai, que isso? Meu Deus Só cai arma pro lado dele, velho É tanto de arma que o cara tem Arma me salvou Eu morro Eu morri É tanto de arma que ele tem Injusto Vou matar ele com o laser Eu não sei É muita arma A family Que aconteceu? Meu Deus Eu vou manter o laser, velho Vamos, vamos lá, bitch Go, 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 bitch Tô Eu fui pegar a arma, velho Eu matei um bicho sem querer Ah, meu Deus, todo mundo vem, todo mundo vem Beleza, bom sorte aí, pessoal Aham Ah não, é um balanço Eu tava olhando pro boneco errado Eu tava olhando pro boneco errado de novo Que mania que eu tenho, velho Pera aí, esse negócio vai rodar? Aham, aham Tá na hora de correr Não, não Não, não Morri É, Capitino Ui, 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 ui Que tira É assim Nooo E agora, cadê o laser? Ah, eu não gostei Foda que barulho Não, não, não Não, não, não Capitino fica aqui Opa Prendeu a gente no negócio Nossa, o que é aquilo lá embaixo? Não sei, eu quero Eu quero Ai Ah, eu morri Oh, um sabre de luz Não, 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 vamo pegar Vamo tentar, vamo tentar Vamo tentar apanhar, vamo tentar apanhar Ah, não Ele sumiu Ê, campeão, hein Campeão, você Meu puta que pariu, velho Vít, tu viu aquele cara lá, Vít É isso daí É possível, velho É o cara babaca mesmo É muito babaca Tô de mão pra cima Nossa, tava rendido, velho Calma aí, calma aí Nossa, o beat quase se matou Mãozão alto Mãozão alto Mãozão alto Opa, opa Mãozão alto Ele tá tentando sniperar Eu tô tentando me esconder Nossa Tchau Vai Tem que pegar cá e corre Oh Que que você viu? Desmonetizado, velho Ascobri essa No Que? Tu tacou a arma na minha cabeça Eu to sentadinho na neve Fazendo o anjo de neve Fazendo o anjo de neve Eu tenho uma pistola Calma, calma, calma Não, oh, eu to me rendendo Adoro quando isso acontece Esse jogo é o melhor da história Mano, eu odeio essa dúvida Eu não consegui atirar 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 What the fuck Calma, calma Eu ia passando pegar a arma lá em cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara maluco Não, oh, não Não, não, não O que é isso? Eu não consegui atirar Eu não consegui atirar Agora eu só atirar nele Não, usa outra Essa? É Eu to morto Meu Deus O que é isso? Vem, vem que eu sou um samurai Que nem eu sou Falei que eu sou um samurai Porra Eu sou um samurai Eu sou um samurai Eu também sou um samurai Eu também então Opa, eu não sou mais samurai não Eu não sou mais samurai não Ah, não, não! Eu vou subir! Isso! Isso! Eu sou dos amarejos! AAAAAH Vou ficar aqui Será que isso aqui desce? Oh oh Nossa Ai! Cobra! Ahn... Como que eu vou rir? Eu só deitei Não me mate senhor Eu não aguento mais dessa vida Ih caralho Falei que eu ia matar Que isso porra? Eu tô mentindo Opa Errou, errou Tô tentando Ele se matou Essa arma de laser é a coisa mais Inutil da história Não, não Aham, eu vi Eu derrubei minhas caixas Eu derrubei minhas caixas Eu derrubei minhas caixas Eu derrubei todas as caixas Ei, ei, timinho Ah não, por que eu tenho que ficar aqui Timinho, timinho Não, não, timinho Deu as caixas Timinho Não, não, não Deu as caixas Tu estragou as caixas Nossa, não, não, não Que é, velho Ah, não Ah, meu Deus Não, não Eu derrubei minhas caixas Um pouco de laser é a coisa Matou a merda Por favor Ah, uh Ah, não Não, não, não Ah, tá Vamos tirar minhoca do braço Vamos tirar minhoca do braço Não, não O braço tá fechado 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 Não Não, não É aqui É aqui Bate, vai Vai, vai Bate no VX Vai Bate no VX Aí, vai Nossa boca Nossa, tu desviou Mas era isso, gente Espero que vocês tenham gostado Gostou, deixa aquele gostei Inscreva-se caso não seja inscrito Eu tenho um aviso rápido aqui pra vocês Porque amanhã Às 19 horas Eu vou fazer uma live lá na Twitch Direto da BGS Direto do stand lá Do pessoal da Controle 2 Então Me segue lá na Twitch, cara O link tá sempre aí na descrição Beleza? E muito obrigado Ao Davi Silva por me seguir no Twitter E à Estela por me seguir no Instagram Minhas redes sociais também estão aí na descrição E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal Beijão Tchau 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 Tchau